Música Boa noite, boa noite Estamos aqui ao vivo, aqui direto da rua do trabalho Deixa eu colocar esse vaso aqui É melhor aqui Estamos ao vivo da rua do trabalho Onde nós vamos frutar sobre a festa Da senhoríssima Senhora do Livramento 70 anos de evangelização da paróquia De Nossa Senhora do Livramento Dia 15 Foi o dia que começou Pra oção da bandeira, saindo da Comunidade De Comunidade São José E nós estamos a dia 18 Dia 18 Dia da Mãe Rainha Mãe Rainha Comunidade Nossa Paróquia Comunidade Ó A comida que é aqui pra levar é Óleo E a comunidade, ou seja, paróquia Nossa Senhora de Fátima Amanhã, dia 9 Amanhã, dia 9 Amanhã, dia 9 É... Amanhã, dia 9 É... Comunidade São... São Paulo São Paulo O alimento que é pra levar é carne de chato Amanhã Depois de amanhã Dia 20 É... É... Alemã já falamos, né? Dia 21 Comunidade Santa Luzia Guia do texto dos homens E outras Vamos trazer o nosso mascote Mascote Vem, ninguém Cortazão O nosso mascote não tá a fim de gravar Vamos agora para as previsões do tempo E depois, aprendendo o tempo, o bate-papo Vamos embora Como nós disse A festa de Nossa Senhora do Livramento 70 anos da nossa paróquia aqui em Vitória e Zé Dodão Tudo começou com um pequeno terreno Que foi se evoluindo, se evoluindo, se evoluindo Até chegar na matriz de Nossa Senhora do Livramento É só um palco, é só um palco É só um palco Tem várias fotos aqui, Adela Vamos a outra sala de palmas Para a sala de palmas Obrigada a todos Fiquem agora com o bate-papo Vamos lá para Vinícius Obrigada, então Vamos para o bate-papo Obrigada Obrigada Oi gente, o nosso papo e papo de hoje Nós vamos dizer sobre que nós não temos convidados Então eu sou novo convidado Oi convidado, será que você apoia A Igreja Católica Apoia, repetida Hoje eu sou Que vou explicar Como tudo isso nasceu Como eu comecei A ver Opa Ah, senti a coisa no meu canal Meu primeiro canal que eu fiz Foi Amparo TV 456 Que Teve 20 inscritos Até agora Eu peço que esses 20 inscritos Voltem para cá Porque é aqui onde eu estou lançando Os meus vídeos novos Onde eu estou lançando Amparo TV realmente E Depois o meu celular quebrou Né E Eu estou Aí depois Eu peguei o celular da minha avó E fiz outro canal Amparo TV 456 Que tem hoje 14 inscritos Eu peço também que esses 14 inscritos Voltem para cá Meu Então É E depois eu fiz o Amparo TV 456 Que está com os inscritos Ou seja Esse aqui é o meu canal É Eu vim agradecer a todos Por ter Por ter se inscrevido Nos meus canais anteriores Eu vim agradecer também Por tudo que eu já fiz Né Né Eu estou por um bronzeado Porque eu vou ter um papo E o Sandro Roberto Aí Em casa disso Obrigada a todos Eu estou mais preta Ó Feliz dia da consciência negra Olha aqui ó Sou negro Nas vésperas da festa Da consciência negra Também temos novidades De vários bullies Um bullie que aconteceu Com um homem É Em um jogo Que o homem Empatou Esse homem De entrar dentro Da quadra E o homem foi lá E chamou o outro De macaco Também temos o jogador Que foi Chamado de macaco Olha que linda Essa rosa Lamei essa rosa Viu gente Obrigado Matrinha Só livramento É linda Lindo o cheiro Lindo os alunos Olha isso É lindo não é É Deixa eu colocar aqui Só eu que faço esses alunos Para a minha capela Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Fazendo um arranjo Aproveitando logo Né Essas flores Gente eu vou poder gravar esse vídeo De fazer um arranjo Só Dois dias eu posso fazer Que é Da sexta-feira Essa sexta que está vindo E Desses dias Estar aqui Porque é aproveitando essas fotos Que eu tenho que aproveitar essas fotos Porque tem que aproveitar essas fotos Gente eu estava aqui Olha como ficou Como ficou lindo Eu amei Olha isso Vou deixar aqui Eu amo frutos Sei porque Eu não sou Viado Mas Eu amo flores Muito lindas São lindas Como o padre Rubi diz Flores É Eterna Nombreza De uma Característica Linda De se ver Então vamos Terminar isso aqui Dando um foco Mais flores Tchau Flores Não toque de beleza Em qualquer grandeza Em qualquer oração Flores Não toque de beleza Em qualquer grandeza Que anima nosso ser A lilás Renova a esperança Com ternura e confiança De um coração A branca simboliza o amor Com ternura e amor Que anima em todo ser Flores A Jesus Eu ofereço Também agradeço Obrigada aí pelas flores Então Com toda Nombreza De um coração Flores Com ternura Viva Viva mãe do livramento Agora não é Agora não é Agora é No momento Vossos filhos Me ligaram Vai lá E na hora Me contendo Vossa fé De bom Viva Viva Vinde, ó febrida, vinde, o socorrer. Pra as ruas nesta vida, ó mãe, vai nos descer. Pra as ruas nesta vida, ó mãe, vai nos descer. Ó Senhora, o livramento, vossos filhos venham a levar. E na hora do que o reino, vossas pés se confortar. Ó Senhora, o livramento, vossos filhos venham a levar. E na hora do que o reino, vossos filhos venham a levar. E na hora do que o reino. E na hora do que o reino, vossos filhos venham a levar.